Beleza, ó, nesse momento nós estamos na BR-101, sentido norte, estamos chegando aqui no município, o norte que eu digo é lá para Florianópolis, atrás daqui é Tubarão, ó, Capivari de Pacho, o nome da cidade que nós vamos visitar, bem vizinho do município de Tubarão, ó, estamos saindo da BR-101 e vamos entrar aqui no município, ó. Aqui diz assim o indígena, o significado, ó, é Rio das Capivaras, Capivaras é um bichinho que vive nas águas, na água do rio, né, tem muito disso aí na época, então, Capivaras, só por isso. Aqui, esse município, ele tem o maior complexo termoelétrico da América Latina, Tratebel, Energia é o nome da empresa, né, o que quer dizer, é, energia é um carvão, né, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí, eu não conheço nada aí. É que o carvão em si, nessa região, sempre foi, foi, tem muito nessa região aqui, nessa região aqui desenvolveu, nos antigos, com esse carvão. Aqui tem um, tem um, tem um, tem um parque de educação ambiental em Cantos do Sul, e agora, aqui, é a Sorianos que vive aqui, tem 24 mil aqui, 142 quilômetros de Floripa, altitude de 12 metros, a cidade é nova, né, gente, pertencia a Tubarão, agora virou município, aqui, né, faz aniversário dia 30 de março, foi emancipado, é, aqui, vamos ver o que tem, vamos ver o que tem, vamos ver, vamos ver o que tem aqui, ó, a termoelétrica. Então, é o seguinte, naquele tempo, né, gente, é, essa usina precisou de muitas pessoas de alto nível, né, pra desenvolver essa usina aí, o que que aconteceu? Trouxe o pessoal bonito aí, 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 formou, ó, o município, era um distrito de, de, Tubarão, acabou virando município. Foi por causa disso que, e tem isso aí, ó, aqui, não sei se nós vamos conseguir ver, gente, ó, a, a usina. Tem a Sorianos, Portugueses e Italiano aqui. Vamos dar uma olhadinha, tá lá no fundo, ver o que vai dar. No mês de outubro, tem a festa da Nossa Senhora Aparecida, durante o mês todo. Nossa, que festão. Esse rio que a gente disse, Capivari, de baixo, a palavra de baixo, é porque esse rio nasce lá em cima, no município de São Bonifácio, lá nas montanhas, ele vem vindo. Aí, chegando aqui, ele fica Capivari de baixo, só por isso. Capivara, o nome do bicho é Capivara, é um manífero roedor, eles vivem nos rios. Esse município pertence à Associação dos Municípios da Região de Laguna, né, composto por 17 municípios aqui, gente, e cujo centro é Tubarão. Aqui é a capital termoelétrica da América Latina. Eles têm a tecnologia italiana, alemã e teca. Teca, né? Aqui, ó. Tcheca. Tcheca. O complexo é formado por três usinas térmicas. Show, hein? Agora, essa energia aí, não sei pra... O que que eles abastecem aqui, cara? A gente tá olhando aqui no lado, aqui, ó. Tem o trilho de trem, aqui no lado direito. E lá no lado direito também tem a usina, ó. Ó, aqui tem o parque. Eu acho que eu vou dar uma entrada aqui, gente. Eu vou dar uma entrada... Deixa eu ver. Eu vou ver aqui, eu queria ver um pouco a usina, né? Olha aqui, ó, essa região vai pra Tubarão, gente, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que tem lá em cima. Eu não tinha lugar lá. Tá meio distrado. Eu queria mostrar a usina, cara. A usina é enorme. Deve dar muito emprego aí, né, gente? Ali, ó, ali tem um pouquinho, ó. Um pouquinho dela, ó. Dá uma olhada. Ó, aqui dá pra ir pra prefeitura. Eita, tudo uma sombra aí, ó. Mas a usina fica aqui nessa região, gente, ó. Entendeu? Vamos... Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá pro centro, lá. Vamos conhecer a cidade, lá. Parque Ambiental Bruto, aqui, ó. Centro. Ó, vem aqui, ó. Vamos entrar aqui na rua, na rua, na rua, na rua, na rua. Caiu a placa. Auto mecânico. Auto mecânico, aqui, ó, na rua, 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 na rua Aqui eu não peguei a economia dele, gente mas aqui tudo é malo Aqui tem uma praça grandona Eu nunca entrei nesse município É a primeira vez Eu não sei Eu não sei O que é? É fácil Torquando Torquando Aqui tem um ginásio, um ginásio, um esporte João Manuário 200 Rivaldo de Souza, o prefeito Então tá, o que nós vamos... Nós vamos... Vamos começar tudo dizendo? Tá bom, beleza Aqui vamos dar um tempo então Capivari de baixo Interessante o nome, né? Santa Catarina Estamos aqui girando aqui Uma igreja aí, ó Beleza Vamos lá, vamos... Vamos seguir caminho aqui Pro município Capivari de baixo Tá aí de baixo que tem um capivari Aqui nós estamos retornando à avenida Aqui nós estamos retornando à avenida Tenho certeza ali, não é? Não é? Passar nesse sentido, depois de... Valeu! Tô aqui numa praça, ó Praça bonita, hein? Praça bonita, hein? Praça bonita, hein? Aqui tá escrito um mino, ó Aqui tá escrito um mino, ó Eu vou... Vou chegar ali, mas não dá A piscina tá vazia O mapa da região, ó Do município, né? Olha, agrícola Fica no interior Nossa, bem grandona, né? Isso aí é um coreto As pessoas vêm aí se apresentar Fazendo show Tocar uma música Isso que a gente chamava antigo, né? Então é isso aí, gente O que eu tinha que mostrar Do município de Capivari de baixo É isso aí, tá? Valeu? Deixa eu ver aqui Olha aí, ó Então tá, agradeço Obrigado Fui!